Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Força e o vídeo é mais um vídeo e estamos aqui com mais um vídeo de Islay the Spire, continuando de onde paramos, sim, se você tá vendo esse vídeo, eu fiz o começo dessa run que deu uma hora de vídeo e tá, eu vou deixar linkado aí na direita em cima no izinho, é a primeira parte, ou você pode só procurar nos últimos vídeos do canal, que o último vídeo de Islay the Spire é a primeira parte dessa gameplay, mas você não precisa necessariamente assistir a primeira parte caso você não queira, beleza? Tá, então continuamos aqui exatamente de onde paramos, posso pegar, ah é, uma modição entre as relíquias, eu tinha pegado isso, é que o jogo salva um pouco depois disso, né? É, foi exatamente as mesmas, os mesmos relíquias, eu sei Vamos aqui começando no ato 3 ou além Se você não conhece esse jogo, é basicamente um roguelike de cartas, ele é muito, muito bom Eu tenho ele desde o comecinho que ele foi lançado, desde os primeiros LX's Quando eu tinha, sei lá, dois personagens só E ele é muito bom, fica a recomendação Ahn, deixa eu reler minhas relíquias Quando eu descanso eu curro 15 de HP a mais Toda vez que eu jogar 3 ataques em um turno eu ganho 4 de proteção Mano, eu tenho 3 itens que toda vez que eu jogo 3 ataques eles procam Um que eu ganho força, outro que eu ganho d3 e outro que eu ganho 4 de proteção Você agora pode morrer carta do seu barulho em um local de descanso Tá, eu vou, acho que aqui, tem uma interrogação ali na direita, então acho que aqui é bom Aqui a gameplay já complica um pouco, essa parte já é difícil Ainda mais comigo usando esse personagem que eu não sou bom Então, grande chance de a gente falecer nesse lugar Embora nossas relíquias sejam boas Eu usei só para ganhar os coisinhos Bom, isso aqui a gente descarta O resto, caraca, muita proteção, né? Eu não preciso disso Bom, terminou a turno Aliás, se você puder, muito obrigado a todos que assistiram Nossa, tipo, o vídeo ficou gigantesco Eu não queria que o vídeo ficasse, não era a minha intenção que o vídeo ficasse tão longo Mas esse jogo meio que não tem jeito Esse jogo em questão de tempo, assim, de vídeo É pior que Isaac Ficam muito, muito longos vídeos Mas, mano, muita, muita gente assistiu Fiquei muito feliz Então, muito obrigado Se puderem continuar apoiando com o gostei E com os comentários Se possível, compartilhando o vídeo com algum amigo Seu que ainda não conhece o canal Estamos aí perto dos 50 mil seguidores 50 mil inscritos aqui no YouTube Então, é isso Lembrando que tem vídeo novo todo dia, meio de e-mail Então, não perde os vídeos Clica aí na esquerda para você não perder os vídeos E segue a live, velho Eu estou chegando em 10 mil seguidores lá na Twitch Twitch.tv.br ForçaXDS Jogamos muitas coisas lá Então, segue a live lá E é nóis Tem um link na descrição Então, ele quer me dar 13 de dano Só porque eu Só porque eu mudei todas as Todas as minhas proteções Vamos usar isso para não perder nenhum de vida, vai Esses negocinhos aí de jogar Eu vou encher o saco, hein 21 Meus amigos, 21 sempre quebra, hein Calma, eu tenho Eu não vou conseguir dar dano o suficiente, né E nem me defender Não tem o que eu fazer Ai 14 Nossa, aqui dá 28 GG Tá tomando um Tá, já até que ele não tomou tanto dano assim, né Mas ele era um bicho normal, né 8 dano em todos os inimigos Sempre por você Entrar em furo, eu compro duas cartas Ganho 6 proteção em baralho Uma intuição nessa pilha de compra Eu acho que eu não quero nada disso O que que temos aqui? Eu não tenho máscara vermelha A gente pode oferecer 441 ouro Quer dizer, a gente vai gastar todo o nosso ouro E ganhar uma relíquia Eu não vou gastar todo o meu ouro com uma relíquia Se eu tivesse pouco ouro, seria útil Eu não vou ler esses Coisinhos na peça de perdão O vídeo vai ficar muito longo Então Eu vou só ler as Eu já conheço quase todos eles Tá, a gente pode abraçar a loucura E receber duas maldições Calma Receba duas loucuras Loucura Reduz o custo de uma carta aleatória na sua mão Para zero nesse combate É uma técnica Não Posso curar 20 de vida Mas eu ganho mais uma maldição Cara, que eu não queria nada disso Eu vou curar 20 de vida E pegar uma maldição Vai Qualquer coisa a gente pode tirar A loja, a gente tem bastante ouro até Vou continuar no desconhecido Já perdeu no defender mais Já perdeu no defender mais Já perdeu no de batalha Nossa, o que que eu perco Vou perder no defender, vai Eu tenho bastante carta de proteção Putz, tá dando só ruim isso daqui, velho Transformar carta Vamos transformar Ah, transformar Nossa, mas ela vai literalmente virar outra, né Vamos somar essa daqui de dividência Eu não Tá, não foi Com certeza não foi nada Não foi bom, com certeza Putz, eu queria enfrentar esse elite Não, mas é melhor descansar e enfrentar o elite Porque se eu não Se eu não for descansar Eu vou, tipo, enfrentar um, dois 3, 92 elites seguidos Eu tenho que descansar A gente pode aumentar a nossa força Vamos ver uma carta Acho que aprimorar a carta Acho que eu não tenho muita coisa pra aprimorar Deixa eu ver Não sei se eu tenho alguma coisa muito OP pra aprimorar Talvez esse Talvez esse Tá tensinho Vai, vamos aprimorar E que isso muda Ah, não é etéreo Calma Que é etéreo mesmo Ah, eu sou obrigado a jogar no turno, né 3 de mantra 11 de dano 40 40 40 faz uma diferença boa, hein Se tivesse 40 Eu teria provavelmente Não tomado dano Opa, isso Errou Eu vou ganhar uma proteçãozinha A gente precisa daquela carta, velho Mano, ele invocou outra adaga Acho que a gente vai morrer, chat Não é chat, eu tô no YouTube 20 Mano, que isso Eu não vou conseguir usar isso Eu devia ter upado isso, né Por que eu tô dando tanto dano? Ah, porque agora é ataque duplo Boa, saí da postura Eu ganhei um de mana Então eu posso usar isso Eu posso realmente usar isso A gente vai ficar ganhando cada vez mais Cada vez mais energia Ah, eu tomei bastante dano Mas poderia ser pior Nossa, a gente tá com pouca vida, velho Não tem muita coisa aqui no salve, não, velho Mano, ela quer me dar 30 de dano Do nada Como que eu vou ganhar disso? Mano, eu vou tomar 30 Eu vou usar, velho Vou usar tudo que eu puder, mano Vou tomar 22, velho Tá difícil aqui, velho Vamos tomar 3 ainda Ela vai invocar bicho Agora que ela vai invocar bicho Eu não tenho Não tenho muito ataque Vou ter usado minha poção de força Ah, tô no ataque duplo de novo Pode já finalizar ele A gente pode ganhar proteção Ganhar mais proteção Nossa, vou conseguir defender tudo que me lag E... É isso Nossa, o personagem é dificinho de pegar o jeito dele Um 8 de erro Eu posso praticamente jogar tudo, né, velho Não quis ser suficiente Uma 12, mano Ainda tem a relíquia que me revive quando eu morrer Esse monte de amaldição Tá me ferrando, velho Ah, eu descartei a carta Eu esqueço que aquilo ali Escolhi pra descartar Acabei de descartar a carta Que ia me dar o triplo de dano Mas tudo bem A gente ganhou Nossa, foi difícil, velho Sempre que você não tiver cartas na mão No seu turno Compre uma carta Inimigos em combate de elite Serão 25% menos pontos de vida Causa 9 de dano E ganha proteção Igual ao dano Não bloqueado E infligido É bom Quer dizer Então, se a gente causar 9 de dano E o cara não tiver proteção A gente ganha 9 de armadura É bom Vou pegar Mais um ponto de interrogação Ah, não Inimigos Agora ferrou Tô com 9 de vida, velho Provavelmente a gente vai morrer Não tem nem como eu defender isso Não tem nada que eu possa fazer Nossa, foi a nossa relíquia de reviver a gente Talvez a gente morra Pra esses bichinhos Ah, se eu atacar ele Eu vou ganhar 9 de proteção Pior que esses bichinhos Tem que matar eles todos juntos, né Talvez esse vídeo fique mais curto Do que eu imaginei Ok, não vou tomar dano Vou usar isso E... Vou dar dano nele Ok, ele reviveu Não tomei dano finalmente Fazer uma sequência nele A gente pode Pedi duas proteções E acabou meu Acabou o que eu posso fazer Ai, tá difícil, velho Muito difícil Tenho que jogar várias vezes com o personagem Sem realmente pegar o jeito Putz, justo no turno que eu queria usar isso Olha o tanto de ataque que eles querem me dar E agora, hein Vou usar isso Então eu consigo Espero que não tenha humana, né, velho Será que vai me dar mais dano, né Consigo tentar finalizar ele Então meu próximo ataque vai ser o dobro Todos eles querem se defender Mano, não tenho nenhum ataque que custe um Tenho sim Oito mais oito duas vezes não vai ser o suficiente Um já vai se regenerar Nossa, é difícil, velho Eu não tenho muito ataque em área Eu acho que esse aqui vai ser meu fim mesmo, velho Posso já matar ele Só que eu teria que finalizar ele junto Uh, eu consigo Ai, nossa, tô vivo Eu nem acredito, velho Que dificuldade Causa sete de dano Sempre por você receber dano desse inimigo Ganhei três de proteção Não, causa sete de dano Sempre por você receber dano desse inimigo Ganhei três de proteção Seria de proteção Mas aí eu já vou ter recebido dano Só vale a pena se o inimigo der vários hits fraquinhos Eu acho Para cada cinco cartas no seu baralho Cure três de evito Toda vez que entrar em um local descanso Eu espero que o meu baralho tenha pouca carta Bom, talvez esse seja o fim do vídeo Outro Elite Ele já vai entrar Querendo me dar dano Defendi certinho Intangível Reduza toda a dano recebida E perda de PV para um Nesse turno Ah Aí está roubando, velho Está roubando, mano Ah, não tem um mano Ah, vou morrer Eu morri já Como eu tenho que sobreviver a esse bicho Eu não lembro o que eu tenho que fazer com ele Tá, o grande problema É que tipo Eu não consegui utilizar nada Que desse debuff Faz muita diferença Você aplicar vulnerabilidade E fraqueza nos bichos Para reduzir o dano que eles dão Aumentar os danos que eles tomam Mas enfim, né Agora terminou um pouco mais cedo Mas por falta de Experiência comigo Com o personagem A gente estava até com relíquias muito boas Bom, desbloqueando mais cartas novas Escolha um de três ataques de qualquer cor para adicionar a sua mão Embaralhe um beta na sua pilha de compra Embaralhe um ômega na sua pilha de compra Não vou saber o que é isso Parece legal Sempre que você mudar de postura Ganha 4 de proteção Ok, desbloqueamos cartas Temos mais Três vezes para desbloquear cartas Mas enfim Esse vídeo foi um pouco mais curto do que imaginei Espero que vocês tenham curtido de qualquer jeito Não esqueça de deixar o gostei Muito obrigado pelo apoio Se vocês continuarem apoiando Eu trago mais frequência Provavelmente eu vou jogar em live também Então É isso Espero que vocês tenham curtido Infelizmente não conseguimos chegar muito longe Não esquece de deixar o gostei Comenta o que acharam Se inscreve no canal Segue as lives lá na Twitch também E é isso Vou ficando por aqui Valeu Falou Até o próximo vídeo Tchau